O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão e alguns ministros da corte acompanharam a posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para Bienio 2016-2018. No cargo de presidente do TRF, foi empossado o desembargador federal, Wilton Queiroz. Como vice-presidente, assumiu o desembargador federal, Ítalo Mendes. E como corregedor regional da Justiça Federal de Primeiro Grau da Primeira Região, o desembargador federal, João Batista Moreira. Na mesa de honra e ao lado de autoridades do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, Francisco Falcão acompanhou o discurso do desembargador presidente de uma justiça cada vez mais célere e mais próxima do cidadão.